Música Muito bem senhoras e senhores, dando andamento a primeira edição do Tite, diretamente de pé no horizonte Vamos para o próximo combate, é a quarta luta desta tarde de domingo, categoria até 63 quilos Convidamos o atleta do Código Azul para comparecer ao ringue, Lucas Bells Música E o seu adversário do Código Vermelho Carlos Andrade Música 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate Antes, uma salva de palmas para estes guerreiros que travaram um duelo incrível na primeira edição do Caetip. Após três roundos de dois minutos, por decisão dividida, o vencedor do combate no corno em vermelho, Carlos Andrade! Após três roundos de dois minutos, por decisão juntas para o Caetip. Caetip, BH, primeira edição, tem um oferecimento, Tamara Sports! Música Música